Música 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 اشتركوا في القناة eu não vi de nenhuma dignidade, eu não sei como você vai querer se mudar mesmo assim que eu adoro alguma causa, que ainda te emocione são sempre as causas perdidas que mais nos emocionam muito prazer, meu novo otário, que eu não dou os tempos pra sempre morar o peixe fora da barra, a boboa do teu trabalho muito prazer, meu novo otário, um prazer cada vez mais caro a época dinâmica não sai de guerra, vai ter que ser perto o dia de vocês meu novo otário, muito prazer, todos os patos mandam do horário e outros negócios de pequeno empresário muito prazer, meu novo otário, muito prazer, meu novo otário é prazer alguma coisa, que ainda te emocione 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 é prazer alguma coisa, que ainda te emocione